E aí, Caldeira! Palminha da mão! Outra vez Um vasinho tomando cerveja e fazendo pães pra nós dois De repente toca o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência é o fim de semana Mãe dançado, sábado, eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém te beijando na mesa De um bar, não vão ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei de embora Quem quer muito acaba sem nada, seja do que eu Agora ela é problema seu De repente toca o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência é o fim de semana Foi cancelado, sábado, eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém te beijando na mesa De um bar, não vão ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei de embora Quem quer muito acaba sem nada, seja do que eu Agora ela é problema seu Agora ela é problema seu